Diário de Santa Faustina Parágrafo 1822 Hoje a minha alma deseja demonstrar a Jesus o seu amor de maneira especial. Quando o Senhor entrou no meu coração, joguei-me a seus pés como um botão de rosa. Desejo que o perfume do meu amor se eleve continuamente aos pés do vosso trono. Vede, Jesus, neste botão de rosa todo o meu coração ardendo para convosco. E não somente neste momento em que ele está inflamado de ardor, mas durante o dia todo vos darei provas do meu amor pela fidelidade à graça de Deus. Hoje juntarei depressa todas as dificuldades e sofrimentos que encontrar e os lançarei aos pés de Jesus, quais botões de rosa. Não importa se sangrar a minha mão ou antes o coração. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós.